Olá pessoal, hoje venho apresentar para vocês um lindo sobrado à venda de três dormitórios com suíte semi-imobiliado aqui no condomínio Veneza, aqui em Cachoeirinha, no Central Park. Condomínio com total infraestrutura para sua família, muito lazer e segurança. Assista o vídeo até o final e se encante com esse belo imóvel. E ao final, peço para vocês, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 If you get to hear me now